Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versos 5 e 22. José e Maria eram cumpridores das leis do império e das leis de Moisés. Verso 7, Jesus foi o primogênito de Maria, seus irmãos possivelmente fossem filhos de José. O rei do universo veio à terra, mas não havia lugar para ele nascer aqui, que ele encontre lugar em nossa vida. Ah, se aquelas pessoas soubessem a quem estavam desprezando. Verso 8, os grandes o rejeitaram. Deus revelou a maior de todas as notícias a um grupo de pastores humildes. Deus se revela aos que são humildes e receptivos à sua mensagem. Verso 11, Jesus é salvador, messias e senhor. 14, existe paz entre os homens que vivem em comunhão com Deus. 16 e 17, quem tem um encontro com o céu, corre para contar o que viu. Isso é testemunho. 19, as coisas de Deus são dignas de ser guardadas no coração e devem ser alvo de reflexão profunda. Maria fazia isso. 24, rolinhas e pombinhos. José e Maria eram pobres, mas não deixaram de cumprir a vontade de Deus e levar a parte deles ao templo. 25, Simeão era justo, piedoso, esperava Jesus e tinha o Espírito Santo. Características esperadas de todo cristão verdadeiro. 30 a 32, salvação preparada por Deus e luz para a revelação aos gentios, glória de Israel, igual a Jesus Cristo. 34, Jesus pode representar queda ou seu erguimento, depende de nós e de nossa aceitação ou rejeição dele. Sinal de contradição. A mensagem de Cristo contradiz nossos preconceitos e conceitos. Isso está no verso 34 também, que diz, além disso, que ninguém permanece a mesma pessoa depois de ter tido um encontro com Cristo. 35, uma espada atravessou o coração de Maria. Seu privilégio foi tão grande quanto sua dor. 37 e 38, Ana foi fiel durante toda a vida e Deus a recompensou com o maior presente de todos. 47, uma criança bem educada e guiada pelo Espírito Santo é uma verdadeira maravilha. 50, a missão de Cristo e ele mesmo era um tanto incompreensível até para seus pais. 51, o Criador do Universo, o grande legislador, foi obediente a seus pais terrenos. E 52, Jesus cresceu em sabedoria, ou seja, mentalmente, intelectualmente, em estatura, corpo e graça, espiritualidade. Isso é educação integral. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.